Oi gente, tô mostrando pra vocês a minha mesa. Muitos colegas já me perguntaram da minha mesa, onde eu comprei, o preço, a loja, todas essas coisas, tá? Eu amo a minha mesa, eu acho ela super bonitinha, básica. Mas eu vou fazer uma transformação aqui no tampo, no tampão da mesa, no vidro. Eu vou colocar a película espelhada, eu vou platinar a minha mesa. E aí eu tô mostrando pra vocês o antes, ó. Pra depois eu mostrar pra vocês o depois de como ela vai ficar. As minhas cadeiras, elas são super simples, ó. Porém, eu gosto, eu acho elas bonitinhas, e eu gosto de branco. Com o tempo eu vou colocar, eu vou também reformar as cadeiras, mas por enquanto não, eu gosto delas assim. E aí eu vou mostrar pra vocês o processo, como vai ser feito esse, né, essa transformação. É, acho que tem. Era eu que tava fazendo o negócio aí em cima. É, acho que tem. E depois que vira, hein? Ok. Porque é muito bom, é que ficou bem tirado. Vou virar ele. Obrigado. Então, gente, ficou assim a mesa. Tá vendo? Ela é tipo espelhada. Olha, gente, daqui dá pra ver melhor como ela ficou platinada, ó. Eu vou colocar uma foto do antes e do depois. Dá pra ver um pouquinho as cadeiras abaixo, porém, dá pra ver... É... A porta, ó, lá. Então, dá pra entender que ela ficou realmente platinada. E eu amei o resultado. Parece vidro. Aliás, parece espelho. Então, gente, fiz aqui uma mesinha, ó. Pra mostrar pra vocês como a minha mesa ficou muito mais bonita. Eu gosto desse efeito do passarinho refletindo, do jarro. Então, eu fiz essa mesinha pra mostrar pra vocês. Eu não sei se eu tenho um outro... Vídeo que tem a minha mesa antes. Assim, arrumadinha. Se tiver, eu vou colocar. Mas a minha mesa ficou assim, ó. Fiz essa mesinha. Eu achei que teve... Eu achei que teve... Que refletiu e ficou bem mais delicada. Ó. Ficou linda. Deixa eu mostrar mais de longe. Pra vocês verem. Ó. Linda. Ficou muito lindo o resultado, gente. Estou mega satisfeita. Felizaça. E é isso, gente. Espero muito que vocês tenham gostado. Se você gostou, deixa o seu joinha. Se inscreve aqui no canal. Tá certo? Se quiser mais detalhes, mais informações sobre a mesa, o platinado. É só deixar aí nos comentários que eu vou responder. Certo? Então é isso. Um grande beijo. Fique com Deus. E até o próximo vídeo. Tchau. 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 Tchau.